E aí Estava tudo tudo cedo acho que eu acho que eu puxo daquela setada aqui na melhor maneira A gente pode querer invadir depois bota fé bota fé eu puxo as células a gente vai Tá vou deixar o ar de ali ó e as vai ter pressão também e cara O cérebro chegou um pouco antes que eu é nossa que ele tá aqui já Mas eu tô aqui tô aqui aqui Deixei o deir full ou mano a gente luta isso aqui é bem fácil Vai pegando aí assistência 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 Boa garoto Nossa tô atristando aqui viu Eu tô vendo Resetou resetou deixa aqui Oh Oh será que meu deus tem um ar de aqui velho calma eu vou ter que jogar um pouco de novo não mas eu vou ter daqui a pouco Matei aí te dei reset Eu mato eu mato ela Será velho Caralho Ele me deu um Porretão velho Vai dar mó dano essa Mano tinha uma bote lendo em top Família foda se Uma perreca legal pra se ter essa não Ah para com isso mano exauste porra toda Ah não foi só exauste né Pô que doideira hein galera exauste Ó meu amigo eu tô perdido aqui mano Quindinho como é que é Eu tô descendo aí Medo descendo Pode puxar Pode puxar Eu vou puxar Eu vou estartar o dragão porque eu sou folgado viu Pode ir eles o ar doito eles sabem que eu tô aqui ó Olha vai fazer raid vai fazer raid Vou matar Ó o journey no pará o tankidinho Ó olha isso aqui no top o que que você acha disso aqui Eu tô subindo Tô subindo Mas você fez dois e um se pá O journey não tem mana Eu? Mano eu tô com medo você pira Vou esperar o C mano Ah não preciso ter medo não Pode ir no journey que esse aqui tá morto então Na real eu vou vou cercar o Kenny que eu não pego o journey não Tá Esse eu não quero Acho que vou deixar aqui ou não Não pega 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 Tá Ó o journey tacou pouca mana ali Esse aqui morreu tá lindo O que significa tipo adc gap É a diferença o Abner É tipo que o cara jogou melhor tá ligado Tipo ah jungle gap Aí o dear tá me cacetando meu time Quentinho Meu Deus caralho Ele me escutou Ó o Silas tá aqui corre 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 Eu vi ele eu vi ele um pedacinho Caralho velho Caralho velho Ai Lux Boa 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 Bom flash Caralho que play hein família Olha o duelo que vai ser aquilo ali Nossa olha o dano do journey Não teve duelo não velho Foi um massacre Trolei viu família Era mil vezes melhor ter ido ajudar meu brother Mas tá bom A Sparta né mano Quentinho se você faria ela o job Hum Vamos lá né Uma situação hipotética Se eu dependesse dessa receita Eu faria Tá ligado Se fosse a minha única válvula de escape Tipo igual o caso do Ezinha lá Tá ligado Do Baiano Pô os caras pra pagar os bagulhos Saca Mas tipo sei lá Pra pagar hoje Ah fácil não mano Pra quê Não tem não trampo aqui e tal Tô de boa Mal trabalho também Papo reto mano Pensa em ficar jogando na conta dos outros Aí você perde duas já Aí você Mas vou ter que ganhar mais quatro Nossa Eu tô meio azedo Já fez ela o job aqui gente Eu não Assim Ó Pra falar a verdade Já fiz duas vezes E foi tipo Pra ganhar uma skinzinha Depois nunca mais fiz não velho Caralho Pra ganhar skinzinha Ganhar duas skinzinhas Depois nunca mais E ganhou Ganhei Ganhei Aí ó Você lembra qual era o campeão? Riven Mano Era a skin da Fiora na época Olha mano É uma skinzinha da Fiora Quem nunca né família Olha lá o Kenji É sério que você ainda não deixou aquele like Já comenta aí O que que você tá achando desse duo em especial Mas assim Foi uma skinzinha pra quantos elos será mano? Não foi coisa besta Foi tipo dois elos assim Tá ligado Ah Dois elos tipo No caso duas divisões Agora galera Eu não entendo Desculpa mano Com certeza tem alguma dessas pessoas no chat Mas eu não entendo quem paga Pra fazer low job mano O cara subir o nível da conta É um bagulho que não entra na minha cabeça mano Porque tipo O cara dropa tudo depois mano Não vale a pena Tipo Por exemplo Conta Challenger Tem muita gente Aí tipo Tem muito boost Que o cara bota a conta Challenger E vende a conta aí Por tipo mil reais Mil quinhentos Até dois mil você tem tipo Uma skin na conta Tá ligado? Só que aí Os caras além de pagar a conta Tem que pagar pra manter o elo Porque qual o sentido de você ter uma conta Challenger E não jogar E sim Você vai dropar depois de um tempo Inevitável Então tem muita gente que compra Conta Challenger E tem que pagar pro cara manter Ó e o Vapezinho falou ali É mais pelo status Marquinhos Exatamente Porque tipo Concordo mas Pô mano que status hein mano Caralho É tipo Nossa sou Challenger aqui no LoL hein mano Não sei nem que nem é mérito dele Tá ligado Eu sou pra ele tão príncipe E é isso Acabou Caralho que doideira né mano É tipo mil reais Fora uns que devem chegar naquelas baladas né galera League of Party E falar Oi gatinho eu sou o Thierry Bora ficar Com certeza deve ter esse tipo de ser humano Poucas ideias hein mano Essa aqui é a tal da dianinha Poucas Caralho mano Quando da esse tipo de caso Que você sabe que vai resetar Você fica spamando os botão igual um louco É tipo Tipo É isso aí saiu uns bagulho louco É aí vai saindo Tá ligado Dá uma cota já hein Pumper Meu Deus Valeu Zônias É um quenem ali mano Ui Hoje não Batista Hoje não Caralho se fuga um quenenzinho hein mano Mas NT dele eu tô valendo muito gold ó Diana top 1 Vou tentar pegar nessa conta hein mano Você tá top 1 Catarina Quindim Hummm Acho que não É bom isso aí pra stream mano Pega uma continha pra pegar depois A sua conta Twitch e seu Youtube Lá naquele League of Graph Tá ligado Aí é bom você fazer isso mano É bom pra stream tá ligado Eu se fosse Eu já armava aí mano Uma pontinha pra pegar top 1 Catarina E sem maldade O Quindim é o top 1 Catarina né Não família Sem maldade mano Do BR assim mano Consigo só pensar no Quindim mano E Yoda Que Yoda família Ó se for lá no Elder Ring No Lost Ark Vê o TikTok dos top subs mano Alguém tem um link fácil Deixa eu ver se o Guerreiro me mandou Streamers brasileiros com mais subs ativos ó Deixa eu ver Vamo Beleza Neminha Ó o Boaz tem bastante também Ó o Zero também Os que eu conheço né Sacizada Paulinha Pijack Caralho eu tenho mais sub que o Pijack Não é possível Ó o Bruninha amigo nosso também Teteu Camarada Juqueira Sidão Soneca Olha o Quase família Olha o Quase galera Pelo amor de Deus Ó nós ae família Soquim Ó Clean Pes Pes Transcrição e Legendas por Query